Mas na partida Eu vou atirar no cara Sei lá, ela parece que não funciona Fica lenta, fica pesada Sei lá que porra essa Não sei se é meu M.S. que só fica alto Não pode É, isso aí tá pra geral Tá acontecendo isso Agora o foda é que assim Ele vai, tá igual o Kod, né mano O Kod também quando lanceu, é levinho Vai ter atualização, vai chegar coisa no jogo Vai deitar jurado Vai deitar o que? O brabo já tá roubando o trem Qual o nome do cara, o que? Roger? Sei lá Os caras perseguem Deixa eu colher essa skin dele Tá bravo, ele tava com o negócio na boca Engasgou Mas ele tirou dele o negócio Da boca dele, ficou bravo Tá bravo, né? Tem que ser bravo O cara vazou? O hotel, ele foi pro vinagre aqui Aqui, pescar aqui na... Ah, subiram Subiu Tá aqui em cima de mim Fanequinha Seu Eu vou marcar tag aqui, velho Poxa, eu troquei a arma errada, mano Caiu corda alta É aqui, velho Deixa eu... Esse aqui Ó, tem uma placa vermelha aqui, ó Você tem que achar vermelha legal Se ninguém quer, eu quero Acabei de pegar Ah, uma fenec aqui, ó Eu tô com uma na mão Pegou até que saiu fora, mano Não pegou A sua é a mítica? É Eu acho que ele não pegou, não Eu acho que ele não pegou, não Vai querer, bravo? O que? Não, ó O lagado vai querer a senec? Quero, eu dropa aí pra eu testar Eu quero Ah, sai daí, bravo Tem uma ali em cima, ali, ó Aonde? Aqui, ó Mas não é mítica, não Já tá com skin, já Mais uma placa vermelha aqui, ó Eu quero, cadê? Máquina de cima Agora você quer, né? Ué, eu não tinha... A última eu não peguei Eu queria ser alguém, ué Tá vendo aí? Que você pega na novidade? Eu e treze Eu e treze E tipo, aqui linda Na minha mão Aonde? Eu peguei na caixa aqui Então nós vamos Deixa eu lembrar Vai pra sanatório? Bora Tá aqui atrás Tem melhoria? Tem melhoria aqui, ó Vamos pegar Aonde? Vambora O posto tá avançado aqui, ó Eu já ia atrás do botzinho Pra matar o bravo Que surgiu não sei da onde Eu dropei lá de cima É, tá vendo? Depois é o que rouba as kills ainda Não, tudo é o lagado Tudo é eu Ah, tem uma placa vermelha sobrando aqui, ó Você pegou aquela lá, lagado? Peguei Dá pra aluna, hein? Quatro a cinco Então você tem aquilo lá, ou dono? É mesmo? Helicóptero, helicóptero Agora o cara tá o rei das armas místicas lendárias Tem gente aqui comigo? Ah, é bot Nossa, o cara parece que derrete Tem extensor azul aqui, ó Faz aqui pra mim então, dono Tem M13, né? Tem M13, tem tudo Tem aqui M13, aqui, ó Eu tava testando aquilo, mano Aquilo lá tá roubada, véi As armas mais... Cadê? Cadê tu? As armas mais... Aqui, aqui, ó Faz aí, M13 Tem um M13 aqui também, ó Faz pra mim aqui, ó Cadê? Ah, vem cá, eu quero esse aqui agora Tem um M13 aqui, véi Sumiu Tem aqui, o dono vai fazer uma ali, ó Tem um M13 aqui que eu vou marcar Dentro da casa Aí, dono, faz isso daqui pra mim, a ver se eu consigo fazer isso daqui Valeu, valeu Tá aqui em cima, eu brabo Tá aqui em cima, eu brabo Você não pegou a melhoria não, dono Até agora Gás, hein, rapaziada A partir da parada, mano Vai ter que achar um veículo, véi Ah, gente, vou... Ó, ó, ó Propõe o helicóptero na casa azul Vou buscar Vamos buscar ele Vamos lá, vamos lá Gás, tomar esse gás aqui Ah, esse aqui é o primeiro gás, de boa Ficou aqui no médico ainda Dura-se que é um PQD aqui Pega o L, vem lá, ó Tá caro? Eu que joguei a granada lá pra cima Graçadão É pensando, né? Chega aqui, cai um PQD e pega o bolinho Às vezes acontece, véi A gente tá morrendo pro gás Cai em PQD Nossa, que sorte o helicóptero Ô, Pablo, não tem uma skin de L mais bonita, não, mano? Hã? Eu tenho a skin da... Eu tenho a skin da... Uma skin de L mais bonita, não? Eu tenho a skin da Fennec do L que eu peguei É top pra caralho, velho Ah, eu tenho a do roxo da Sisa 1 É a mais bonita que tem Desce, Luman, desce Vai de frente até pro lendário Deixa eu tacar um médico aqui Deixa eu dropar uma placa vermelha pra ela aí Bora puxar a tropa e puxar... Já tá atrasado pra caralho Já, mas já pegado tudo Vamos ver se sobrou alguma coisa naquele ali Ah, tem uns ali Rudeando lá Já saiu agora Tá vendo a nossa direção Já tá encontrando nós aqui O cara é brabo, velho Tá vendo pra nós? Oi O cara vai tentar tacar granada no helicóptero Tem que ser rápido Tinha quantos slots? Dois? Não sei, eu peguei uma arma Eu peguei um Tinha três, então? Vou tentar pegar aquele outro Lindo Já vi Seja mais bonzinho com a mamãe Ela tá fazendo um papazinho tão gostoso pra nós lá Olha esse, vai lá Tem uns caras em cima, né? Querem treta ou querem pegar drop? Vamos pegar drop Vamos ver se sobrou alguma coisa aí Vamos arrumar uma briguinha Mano, eu queria achar onde é que fica a HUD do helicóptero, velho Pra eu tirar esse botão daqui Esse botão me irrita, mano O que é o botão? Do veículo muda, velho Vamos pegar esse sniper aqui, ó Que ele tá marcando drop, velho Eu seguro o celular aí, velho Tem um cara aqui em cima, ó Pegue esse safado aí, ó Tem um outro aqui Tem embaixo aí, ó Ah, vou dropar, velho Não, não pula aí, não pula aí, não pula aí, não pula aí não Pula, pula Pula, 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 olha lá, nossa, caiu o PQB lá no drop, velho E muito, PQB Rapaz do céu, não acertei bala nenhuma Dei bala Cuidado, viu? Tinha snip por aí, pra frente aí Eu não imaginou Caralho, esse cara Cai não? Oxi Pula 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 Que a caça presta pra longe, brother Pra perto, ela é uma negação Toma, então Ah, saca a mística que eu uso de SMT Arma bonita da porra Não, não serve não, mano Ah, isso vai dar certo Cara, eu chamei a tag, depois para de rodar a tag, mano Vai, rodei uma, depois rodei outra Lá em cima lá, bravo Calma Calma Segura, vamos segurar aqui ou não? Que isso, eu não tinha naquilo Segura aí, pô Então vamos, então O jogo deu uma largada agora do caralho, velho Aqui embaixo comigo Lá em cima, na torre O barulhinho dessa O cara tá voltando muita gente, mano Ué, não tinha matado esse Samuel, hein? É, o Samuel agora, ele foi pro céu Ó, tá voltando o PKD lá, onde tá nosso drop lá, ó Agora é foda, eu vou me fuder, que o cara já pegou a arma Estamos chegando, estamos chegando Já caiu na minha trap, gelo De novo Ui, Marginal Esse cara acabou de morrer Esse cara acabou de morrer, velho Marginalzinho Nossa, a treta tá grande aqui É, tá treta que deu aqui É um carro É pra cá não Dependendo de onde parou Vai rodar Rapaz, morreu gente aqui É, tem um... Fizemos um cemitério bonito aí Fizemos uma treta meio... Sumiu a marcação do meu loot, velho É como assim? Tá no carro? Não, né? Ui, se tivesse ia morrer Se tivesse, ia tomar uma granada na cabeça A minha ia ficar igual o bot parado no carro ali Alguém quer a placa vermelha? Mano do céu, peguei uma K do brother aqui Que puta merda Vamos ficar juntos, rapaziada Tá os caras aqui, ó Ixi, tem ali também Sai lá, gado Sai lá, gado Dedo do cara até coça pra roubar aqui, bicho O cara tem uma... Uma placa vermelha ali O cara deve ter escado muito mordido Ele veio caído de PQD e pegou bala Essa porra dessa... Dessa poeira que eu não gosto, mano Tem uns que adora poeira Poeira no nariz Caiu na minha trap, lá atrás, lá A direção que eu tô vindo, ó. Não sei se é bote. Ó, o quatro, ó. Melhor se juntar com nós, quatro. Você vai morrer aí. Ainda tem player na partida ainda, ó. Acabei de matar esse Mary Berry BJ aí. Mary Berry aí, ó. Como que os caras morrem duas vezes, velho? Rápido, assim? Acabei de matar ele. Esse cara é ninja. O cara sumiu daqui, velho. Tão lá do outro lado, lá, meu. Os caras hackeiam a reanimação. Eu tenho uma placa vermelha. Quem quer? Você quer, Dom? Você quer, Dom? Tó. Soltei, soltei, ó. Tão lá, tão lá naquela direção, lá, ó. Tá querendo lá? Tá lá, mesmo. Tô esperto com essa toa, hein, mano. Deixa, dois ataques aéreos. Ó, live do Leap. O Leap vai morrer, hein? Vai morrer na live. Os caras estão no meio da poeta aí, brother. Ah, brincou. Brincou com esse cara que tomou esse tiro, não caiu. Você corre, hein, Agatha. O que é isso? Davi, vai! Vai! O Davi tá brabo, ele tá puxando pro pai. O cara aqui embaixo. E aí, o cara vai ver vulgais. Tá querendo. Ele tá no gás aí? Sei lá. Não, eu matei ele. Ele tava no gás atirando aqui, ele é um encergado mental. Ele tava, ele, eu matei ele, pô. Eu matei ele. É, é trap aquilo? Ah, é trap. Achei que era um cara. É aquele brabo. Não dá pra enxergar nada nesse baguio aqui, ó. Ó, o Leap. Davi, vem aqui. Deu ruim pro Gip, mano. O revolver, ó. Hum! 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 Davi! Davi, vem assistir pão-pão!